Em época de Copa do Mundo, solidariedade. Em todo o país, 7 mil voluntários ajudam torcedores que vão à cidade-sede assistir os jogos. Em Natal, não foi diferente. Perto da Arena das Dunas, os voluntários estavam prontos para prestar informações aos turistas. E distante do estádio, mais ajuda. Moradores auxiliavam quem sofreu com as fortes chuvas que atingiram a cidade. No duelo das torcidas, ficou difícil saber quem eram os mais animados. O confronto decisivo de Itália e Uruguai, que eliminou a equipe europeia, lotou a Arena das Dunas em Natal. Era uma das partidas mais esperadas na cidade e tudo correu bem, a começar pela chegada. É no meio de torcedores de todas as partes do mundo que os participantes do programa Brasil Voluntário atuam no entorno da Arena das Dunas, prestando informações básicas sobre estacionamento, meios de transporte e acesso ao estádio. Os voluntários falam mais de uma língua e têm muita vontade de ajudar. Quando a gente chega num país diferente, numa casa diferente, a gente quer ser bem recebido. Então, como eu já sou professor de espanhol, gostaria de estar praticando meu espanhol, vim me juntar um voluntariado para justamente ajudar alguém que necessita de uma informação e de um apoio aqui na nossa cidade. São mais de 400 pessoas que participam do programa Brasil Voluntário em Natal e são identificados pelo uniforme verde. Antes de sair para as ruas, todos passaram por treinamentos. Foram 180 horas, a maior parte online, à distância, e quatro momentos presenciais. Este grupo, com certeza, a partir desta experiência, passa a ter um sentimento diferente em relação ao próximo. É que a capital do Rio Grande do Norte foi atingida por fortes chuvas nas últimas semanas, que provocaram deslizamentos de terras em alguns pontos da cidade. Mais de 250 famílias ficaram desalojadas, as que perderam as casas e as que tiveram que sair das áreas de risco. A população doou alimentos. E lá estava mais gente ajudando. Eu me compadeço, porque no dia da manhã eu posso precisar também. Tropas do exército ajudaram no transporte de alimentos, produtos de limpeza e higiene para os desabrigados. Uma corrente de solidariedade que tomou conta de Natal durante a Copa do Mundo. É uma verdadeira ação humanitária. Aqui nesse espaço nós podemos compartilhar de momentos bastante emocionantes, quando a população de Natal deu essa intensa colaboração.